Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Perol Buquerque. O assunto de hoje é o segredo da borboleta azul. Agora ele vai te procurar. Ele vai te procurar agora. Olha, é um momento importante pra você parar tudo que você tá fazendo, parar tudo aí, filha. Presta atenção. Lei da atração colocada na prática. Lei da atração com exercícios. Lei da atração para mulheres, pra que você se dê bem no seu relacionamento, pra que a pessoa que tanto você quer te procure, vá atrás de você, corra atrás de você, lembre da tua existência, entre em contato com você, tudo isso usando a força do universo, a atração até você. E o que tem a borboletinha azul a ver com isso? É o exercício de hoje que eu vou te ensinar, tá? Segura aí, que eu vou mandar um beijo pra lindona que tá chegando agora. Tudo bem, minha linda? Meu nome é Jô Perol Buquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Quero pedir pra você que tá chegando agora um detalhezinho muito importante. Inscreva-se no canal, tá? Aqui do ladinho tem notificações. Tu clica em notificações, aparece aquele sininho. Todas. Pronto. Aí você recebe sempre o material aqui do canal. Tudo o que você precisa pra falar comigo, sempre embaixo na descrição de todos os meus vídeos e também no primeiro comentário fixo. Atenção, mulheres casadas, mulheres namorando e mulheres que querem saber mais como segurar o seu relacionamento de forma séria. Acabei de fazer o canal Jô Per para Casadas. Eu vou deixar o link também aqui embaixo pra que vocês possam conhecer o material especialmente pra relacionamento sério, casada, casadas e aquela coisa toda. Tá bom, fia? Vamos lá. Ai, você quer que ele procure você? Você quer que ele vá atrás de você? Agora ele vai procurar você. Então a gente vai resolver isso com um exercício muito importante da lei da atração. Ó, por que que eu tô fazendo esse vídeo agora? Porque tem muita mulher que me procura, que fala comigo, Jô Per, você é fofo, você é um lindinho, você é muito educado, muito querido. Ai, mas esse negócio aí funciona mesmo? Esse negócio do cara... Gente, vocês já viram aqui vários vídeos meus onde eu falo da lei da atração funcionando, testemunhos de pessoas dizendo, gente, incrível, aconteceu comigo. Muita gente não está brincando, gente. Isso acontece? É sério? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra gente tirar a prova dos nove. Outra coisa que acontece muito com vocês, mulheres, é duvidar dessa força. Duvidar que pensamento transforma a realidade. Pensamentos fazem acontecer. Pensamentos têm um poder incrível pra coisas boas quanto pra coisas ruins. Você tem que começar a trabalhar dentro de você essa força magnética. Você tem que acreditar em você, na força do teu pensamento. E pra terminar essa introdução, eu quero lembrar que muitas de vocês fazem... Ai, Jovem, eu não entendo o que tu quer me ter lei da atração com relacionamento. Isso não tem nada a ver. Fia, ou tu acha que relacionamento é o quê? Relacionamento é só bobiça, beijo na boca, abraço, ciúmes, correr atrás. Fia, a lei da atração trabalha dentro do relacionamento pra que ele venha atrás, pra que ele te valorize, pra que ele te procure, pra que as coisas conspirem, pra que o amor floresça. Vá pro universo. O universo é amor. É conexão. Leva e traz. É muito importante que tenha, sim, senhora, energias positivas ao redor da sua relação. Bom, e a borboleta azul, hein, gente? Borboleta azul é o seguinte. Lá pelo ano de 2017 e 2018, eu li um livro chamado Energias ao Quadrado. É de Penn Groot. O que tem nesse livro? Entre tantos exercícios que eu aprendi, que eu estudei, me chamou a atenção esse exercício da borboleta azul. E eu tô trazendo aqui pra vocês porque você quer muito que alguém venha atrás de você. Você quer muito que esse cara seja seu. Você quer muito dominar a sua relação. Mas você duvida. Pra gente trabalhar agora as tuas dúvidas, a tua insegurança, você que tá duvidando, eu trouxe um exercício. Nós vamos fazer o exercício da borboleta azul. Só tem uma coisa. Eu quero que você, tá? Missão pra você. Assim que você fizer o exercício da borboleta azul, você vai anotar o dia e a hora, tá? Anota o dia e a hora. Assim que se realizar, assim que se realizar o objetivo da borboleta azul, você vem aqui nos comentários e coloca, gente, olha, fiz o dia tal, hora tal, levou tanto tempo, deu certo. Por quê? Pra gente provar pra outras meninas que estão chegando no canal com dúvidas, não acreditando que a coisa funciona. Terminado? E também pra incentivar as meninas a acreditarem na força do universo. Vamos lá. Borboleta azul. Você vai agora, tá? Quando acabar esse vídeo, você para aí no seu cantinho, fecha o teu zóio e imagina aí uma borboleta azul. Vê aí, uma borboleta azul. Borboletinha azul. Aí você vê do teu jeito, tá? Sentado numa prantinha, na sua janela, batendo as asinhas. Aí você vê o contornozinho dela, você vê que ela é toda azulzinha. A minha que eu tô imaginando aqui, ela tem a parte dos contornos pretinhos, tem aquelas manchinhas lá, aquelas coisinhas lá que o pessoal entende melhor que eu. Vai dizer o nome daquilo, tá? Você tá vendo ali, ó. A minha borboletinha tá sentada na janela aqui, ó. Batendo as asinhas azulzinha, com os contorninhos pretos. Tá? Tô aqui, imaginei. Não precisa anotar isso. Não precisa ficar 10, 15, 20 minutos pensando. Não, fia. Tá fazendo do jeito do Jôber aqui, ó. Pensei, imaginei, deixei rolar. Eu vi a borboleta azul nítida na minha frente. Pronto. Vi a borboleta azul. Esquece. Vamos viver. Tá? Aí, só anota dia e hora que tu fez isso. Bonitinho. Tá? Deixa rolar. Você vai perceber, você vai perceber que esse simples gesto vai fazer com que você veja borboleta azul. Que ela chame a atenção. Que apareça a borboleta azul pra você. Tá? Acredita. Esse é um exercício pra você acreditar. A borboleta azul, ela vai aparecer na capa de um livro, vai aparecer numa revista, vai aparecer no computador, vai aparecer no seu celular, no Google, no YouTube, vai aparecer voando na sua casa, na sua janela, nas plantas, nos vestidos da mulher. Gente, no comercial de televisão, você vai ver uma borboleta azul. Estou aqui decretando que isso vai acontecer. Dia e hora que você fez, depois coloca aqui pra gente mostrar que funciona. E por que que é a borboleta azul? Claro, pode ser o cachorrinho azul, pode ser a borboleta amarela, laranja. Eu tô fazendo azul porque eu estudei no livro e o livro me disse azul e eu tô ensinando de acordo com o livro de pé. Mas, o que importa é que você tá fazendo um teste pra tirar a sua dúvida de que isso funciona. Tá? No momento que isso funcionar, o teu teste pra tirar a prova dos nove, a senhora vai ficar mais convencida que se a senhora pensar no Chico Toicinho, imaginar ele te ligando, imaginar ele te procurando, imaginar ele se declarando, imaginar a situação acontecendo, ele vai aparecer pra você, ele vai te procurar, vai mandar uma mensagem, as coisas acontecem. No dinheiro, na vida, na paz, no trabalho, em tudo na sua vida, é o universo trabalhando pra você. São as coisas acontecendo. Olha a lei de Newton aí rolando. Olha as coisas vindo do universo. Não brinca com a energia positiva. mas o mais importante tem que acreditar. Senão não vai rolar. Acredita, faz e depois me conta. Tá? A partir de agora, tá lançado o desafio, deixa aqui embaixo, dia e hora, quanto tempo levou pra borboletinha azul pular na tua frente. Tá? Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. mas quem tem que ter certeza disso é a senhora. Tá? Bora lá, tirar a prova. Grande beijo. Amor em paz.